O programa é um conceito que vem ganhando força nos últimos tempos, saúde integral, principalmente com a pandemia da Covid-19, envolve não somente um cuidado com o corpo. Quem vai explicar um pouco mais sobre essa busca desse equilíbrio é ela, Renata Cortella. Ela já está aqui. Olá, que linda! Boa noite! Olá! Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa Chega Lá. Boa noite! Obrigada! Inclusive, desculpa, Renata, mas não tem como. Seu sobrenome é muito famoso. Conta para o pessoal que está em casa de quem você é sobrinha, só para eles entenderem que já te conhece de alguma forma. Mário Sérgio Cortella. Olha aí, que maravilha! Inclusive, vocês estavam juntos numa live bem recente que eu acompanhei no seu Instagram. E o Instagram dela, gente, é uma aula após a outra. Inclusive, uma dica maravilhosa para quem quer entender sobre saúde integral. E é essa a minha primeira pergunta. É um conceito muito amplo, Renata, mas, resumidamente, o que seria saúde integral? O cuidado integral, ele envolve olhar para o indivíduo como um todo. Então, a gente não vai falar só de alimentação, só de inatividade física. A gente tem que levar em conta todos os pilares que envolvem estar bem, a saúde. Então, a gente vai falar, sim, de uma alimentação balanceada, mas a gente vai falar também de como estão os relacionamentos dessa pessoa. Então, é importante a gente ter relacionamentos saudáveis, não apenas amorosos, mas com os familiares, o relacionamento com os amigos, o ambiente que essa pessoa está inserida. É você olhar para o emocional. Então, não adianta eu comer super bem, não adianta eu ir para a academia, se eu fico 13 horas num trabalho que eu não gosto e que eu não consigo fazer mais nada da minha vida. Então, o cuidado integral, a saúde integral é quando você olha para todos os pilares e não pontualmente, não pontualmente para um órgão. Ah, essa pessoa tem gastrite, eu vou tratar gastrite. Essa pessoa tem o intestino preso, eu vou dar o laxante. Não, é você entender tudo o que está envolvido nesse processo de adoecimento ou de desconforto e também os caminhos para melhorar. Sensacional. E a gente pode dizer que a gente é o que a gente come? Também? Em parte, sim. Em parte, sim. Claro, não somente, mas em parte, sim. Porque o que a gente faz ao longo do dia, várias vezes ao dia, a gente come. Então, dependendo do que você está comendo, você pode estar se inflamando ou se nutrindo. Então, o que que inflama? É algo que machuca. O que que nutre? Alimentos naturais, integrais, coloridos. A gente sempre ouve isso, coma mais plantas, coma mais vegetais, coma mais frutas, exatamente. Ali a gente tem fontes riquíssimas de fibras, de vitaminas, minerais, antioxidantes que vão reparar esses danos. Então, a gente também é o que come, mas também o que pensa, o que sente, o que fala, o que faz. Sensacional. É realmente um estilo de vida e acredito que durante a pandemia as pessoas tiveram mais essa noção de que precisa desse equilíbrio como um todo. Mas, para isso, tem que haver mudança de hábitos, né? Seria o nosso grande desafio. Por onde começar, Renata? Perfeito. Eu sempre falo, tanto na minha consulta como nos meus cursos, o começo é sempre identificando o que você sente e como está a sua rotina. Porque, antes de falar para você o que é bom que você faça, é muito importante que a gente identifique o que não está funcionando. Ou seja, o que está causando esse desconforto. Então, o primeiro passo para ter um estilo de vida saudável, ao meu ver, é você identificar o que não está funcionando. O que você tem feito, o que está trazendo esse desconforto. E isso é algo que o pessoal de casa consegue fazer. Pega um papel, que o papel sempre falou da escrita, que ajuda muito a organizar os nossos pensamentos. Então, pega um papel e escreve. O que eu estou sentindo de desconforto? Tá, e como é que está a minha rotina? O que eu me alimento? O que eu faço ao longo do dia? O que eu faço ao acordar? É importante você ter essa noção geral de como está a sua vida para identificar o que não está funcionando. Esse é o primeiro passo. A partir de então, gerando pequenas mudanças para melhorar. Então, se eu percebo que eu não tomo nada de água, eu vou colocar um copo a mais de água. Se eu percebo que eu não como nada de fruta, eu vou colocar uma fruta a mais. Não precisa ser nada radical. Imagina se você fizesse uma pequena ação por mês. Quanto que você conseguiria mudar em um ano? É esse o pensamento que funciona. Não é dieta, não é restrição. É realmente um novo estilo de vida que você vai colocando em prática. Maravilha. Tem uma palavra que está muito em alta agora, mas que é também um estilo de vida. É bem mais profundo do que tão superficial quanto tem se falado. Que é quando você se auto-intitula vegano ou vegana. Você é vegana, Renata? Eu sou vegana. O vegano não consome nada de origem animal. tanto na alimentação como também no estilo de vida, de roupas, de produtos que não são testados. Então, eu sigo sim essa filosofia de vida para evitar ao máximo todo tipo de sofrimento. E existem outros motivos também, né? Como a parte ambiental, que a gente sabe que está bastante relacionada. Nada. Desmatamento. Desmatamento. É causado pela agropecuária. Muita gente fala, ah, mas o tofu. E a soja. Mas mais de 80% da soja é produzida para a criação de animais e não é para vegano comer. Então, a gente sabe que existem muitos motivos que estão levando as pessoas a adotarem esse estilo de vida vegano. Muitos pela saúde. Então, por uma alimentação mais baseada em plantas. Todo aquele benefício que a gente sabe que tem quando você adota uma alimentação sem nada de origem animal. Pelo bem-estar animal, para não causar sofrimento a ninguém, a nenhum ser. E também pelo meio ambiente que a gente está percebendo como está sendo destrutivo, né? Esse consumo de todos os produtos de origem animal. Seja carnes, leites, embutidos, peixes, frutos do mar. Então, existem muitas motivações e eu sigo com muita alegria. Seria um mito a gente dizer que é algo complicado e difícil se tornar vegano, ser vegano? Perfeita essa pergunta. É muito comum. Existe mesmo essa ideia de que é caro, de que é difícil. Mas, na verdade, a alimentação vegana que é a mais saudável, não necessariamente ela é saudável. É importante a gente lembrar disso. Muita gente acaba se entupindo de pão, macarrão, batata frita. Isso não necessariamente é saudável. Mas a alimentação que é mais baseada em plantas, né? Que eu digo plant-based, essa é a ideal. Que é uma alimentação sem nada de origem animal, mas também é comida de feira. Então, será que é complicado? É arroz, feijão, legumes, verduras, frutas, castanhas, sementes e as infinitas possibilidades de preparo que a gente tem. Então, quando adota essa alimentação, não quer dizer que você vai ficar sem comer. Eu como feijoada, como pizza, como hambúrguer, mas são feitos com outros ingredientes. É só isso. Interessante que vocês estão vendo o pratão, né? Quem acha que come pouco... Come muito bem. Mas realmente é uma mudança de estilo de vida, mudança de hábitos, mudança de cultura, de comportamento. É realmente um processo onde passa-se por uma autodescoberta e aos poucos você vai evoluindo. E aí, inclusive, nos Estados Unidos, surgiu um movimento em 2003 que se chama Segunda Sem Carne. Nós preparamos uma matéria para mostrar para o pessoal que está em casa e tem ganhado bastante adeptos também aqui no Brasil. E já já a gente continua conversando, tá, Renata? Vamos ver? Claro. A campanha Segunda Sem Carne se propõe a conscientizar as pessoas sobre os impactos que o uso de produtos de origem animal para a alimentação tem sobre os animais, a sociedade, a saúde humana e o planeta. Seu objetivo é fazer um número cada vez maior de pessoas, ter o hábito de ficar pelo menos um dia da semana sem a proteína animal e outros alimentos dessa mesma origem no prato. O que, além de trazer benefícios para a saúde, também é importante por diminuir o abate de animais para consumo e por reduzir o impacto ambiental que a pecuária causa no planeta. Existente em mais de 40 países e apoiada por inúmeros líderes internacionais, a campanha foi lançada no Brasil em outubro de 2009 e hoje conta com o apoio de governos, personalidades e empresas. A Segunda Sem Carne no Brasil é considerada a maior do mundo e conta com o apoio de celebridades como Sabrina Sato, Xuxa Meneghel e Bela Gil. A campanha não para de crescer. E pode até parecer pouco, mas retirar alimentos de origem animal do prato por pelo menos um dia pode trazer muitos benefícios para a saúde. Carnes processadas e vermelhas, por exemplo, podem aumentar os riscos de câncer, doenças cardíacas e outros problemas sérios. Por isso, procurar outras alternativas para o cardápio de segunda já é uma boa maneira de diminuir esse consumo. Renata, seria uma busca para uma vida mais longa, mais saudável? Os estudos mostram o impacto positivo da menor quantidade de carne vermelha no nosso corpo? Com certeza. Nós temos muitos estudos que mostram os benefícios de uma alimentação baseada em plantas, tanto na prevenção como no tratamento de doenças. Então, essa alimentação, que ela é muito rica em fibras, em nutrientes, em água, naturalmente, pelos alimentos serem muito ricos nisso, e baixa em gordura saturada. Então, essa é uma alimentação maravilhosa para evitar e tratar obesidade, colesterol alto e até mesmo AVC, infarto, diabetes, que tem bastante relação com gordura saturada também. Então, a gente tem visto os benefícios, tanto na prevenção como no tratamento dessas doenças, que são as doenças que mais matam no mundo. Então, imagine se a gente tivesse nas nossas mãos a possibilidade de evitar que essas doenças fossem desenvolvidas, porque elas não aparecem, elas são desenvolvidas a cada escolha diária. E a gente tem esse poder. Então, unida a todo um estilo de vida, então, se exercitar, evitar cigarro, não ter um consumo exagerado de álcool, ou todas essas ações vão deixando os genes, mesmo que você tenha genes de doença adormecidos, e vão prosperando genes de saúde. Então, a gente consegue, de acordo com as nossas escolhas diárias, seguir um caminho ou outro. Então, sim, está relacionado à prosperidade, com certeza. Olha aí, é necessário o acompanhamento de um nutrólogo, um nutricionista? É, porque a gente até vê de forma um tanto simples, mas muita gente quer dizer assim, não, eu não consigo, porque não vai substituir nunca um bom pedaço de carne. Realmente vai ter que repor os nutrientes. O ideal seria um acompanhamento? Ou dá para fazer seguindo dicas que a gente anda vendo já? Porque realmente já está bem divulgado. É interessante mesmo essa pergunta, porque a alimentação considerada padrão, considerada boa, é essa que todo mundo tem, grande parte das pessoas tem. E essa alimentação que é considerada padrão, que você não precisaria de um nutricionista ou de um médico, essa alimentação está relacionada a todas essas doenças. Mais de 70% das mortes causadas por doenças crônicas não transmissíveis. Então, é interessante que geralmente acontece mesmo essa dúvida, para sair dessa alimentação que é padrão, mas que está causando doenças, e as pessoas só pensam em procurar um nutricionista ou médico quando vão mudar para uma alimentação que é mais saudável. Então, não é que você precise de um acompanhamento para ter essa alimentação, é que muitas vezes as pessoas fazem trocas erradas. Então, por exemplo, quem se joga no pão, no macarrão, na batata frita. Você indo para uma alimentação baseada em plantas e pensando, o que é rico em proteína e ferro? Ah, é a carne, né? Eu tenho isso na minha mente. Como é que eu consigo substituir nutricionalmente? Qual outra fonte vegetal tem bastante proteína e ferro? E aí a gente vai para as leguminosas. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, fava. E isso dá uma bugada na mente das pessoas, porque geralmente elas achavam que, ah, feijão é carboidrato. Nem pensam que tem proteína, né? O feijão era assim, era um acompanhamento. A gente cresce com o que? Arroz, feijão, um bife, uma batata, pastomate. Então, quando você fala, como assim? O feijão que vai me dar sustância, que vai me dar... Exatamente. Então, aí a gente vai para as leguminosas. Então, não é que você precise de um acompanhamento, mas ele pode te ajudar especialmente a quebrar esses padrões, essas crenças, esses medos. E aí você vai percebendo como o seu intestino, né? Grande parte das mulheres tem intestino preso. Quando você passa para uma alimentação baseada em plantas, ou pelo menos mais baseada em plantas, tem uma melhora incrível de gastrite, de todo o sistema gastrointestinal, parte de enxaqueca, que muitas vezes está relacionada ao consumo de laticínios, também tem melhora. Então, é interessante. Todo mundo pode fazer uma experiência em casa. Inclusive, sintomas exagerados durante o ciclo menstrual também ajuda bastante, né, doutora Renata? Demais para a mulherada. Exatamente. Sente uma diferença em tanto. E o que é o movimento Planted Based? O movimento Planted Based é o movimento que busca uma alimentação baseada em plantas mesmo. É um movimento que começou, cresceu nos Estados Unidos. Eu mesma fui fazer uma imersão lá de uma semana para entender e conhecer e saber mais desse mundo. E aí foram disponibilizados inúmeros artigos que a gente tem acesso. Na internet todo mundo tem, mas lá foi muito discutido. Então, é um movimento para compartilhar, divulgar informação para as pessoas para que elas possam acessar como ter um estilo de vida mais baseado em plantas. E aí, geralmente, esse movimento é associado a outros pilares do estilo de vida também. Porque não basta só alimentação. Ela é muito importante, mas não basta só alimentação. Então, geralmente, esse movimento, ele vem também auxiliando em outras ações para ter um estilo de vida saudável. O Planted Based não necessariamente é vegano. Então, geralmente, o Planted Based, ele não vem com toda essa parte de filosofia, de vestuário, de cosméticos que não testam em animais, enfim. Então, são movimentos separados. Você pode ser os dois, como é o meu caso. Eu tenho uma alimentação baseada em plantas, né? O Planted Based e sou vegana, mas não necessariamente. Muitas pessoas seguem uma alimentação baseada em plantas, mas não necessariamente são veganas. E, assim, até aproveitando, eu acho que você não precisa ter nome. Eu acho que o nunca mais e o pra sempre assusta muito. Então, eu nunca mais vou comer um queijo. Nunca mais. Não precisa pensar nisso. O que você pode fazer hoje? E eu acho que muito essa ideia do Segunda Sem Carne é você se abrir para essa possibilidade. Não necessariamente tendo um nome. A gente tem alguns nomes para ajudar a identificar, a falar sobre o assunto. Mas não necessariamente você precisa ter um nome se isso está sendo pesado para você. E era justamente a minha última pergunta, né? Como que a gente pode descobrir um pouquinho mais sobre esse mundo novo, que, na verdade, já vem aí dos nossos ancestrais, é bem uma relação com o natural, com o que deveria ser o natural. Sim, com certeza. É um resgate mesmo. Tanto que quando a gente fala, né, comida de feira, antigamente era muito isso. É que a gente começou a ter facilidade. Um supermercado na esquina, uma padaria, não sei o quê. Mas, pensa, antigamente não era assim. Era muita plantação que você tinha ali na região, não tinha um consumo de carne tão frequente, os embutidos cheios de porcaria. Então, não é. Nem o pão é o mesmo que está o restante dos alimentos. Então, é superimportante a gente fazer mesmo esse resgate e existem sites relacionados a isso. Plantrition Project, que é um projeto feito por médicos e nutricionistas americanos, que é incrível para quem é profissional de saúde, é superlegal. Vou colocar algumas coisas nos meus stories para compartilhar com vocês. Então, algumas pessoas para aproveitar esse gancho. E papo para você também na produção. Olha aí, que maravilha. Inclusive, o Instagram dela está aí na tela, Renata Cortella com 2Ls, tá? Lá no Instagram dela já tem o link que vai direto para o site dela, doutora renatacortella com 2Ls.com.br. Adorei nosso bate-papo. A gente já sente sua energia, sua leveza. Fazia tempo que eu queria esse papo com você. Ainda bem que deu certo agora. Renata, você é um amor. Também estou muito feliz. Um beijo. Você também, querida. Muito obrigada. Uma honra, viu? Até a próxima. Eu que agradeço. Um super beijo. Linda. Maravilha. Esse bate-papo...